Hoje é noite, eu já sei que quer dançar Vem rebolar, e não para de dançar Então vai, rebolando até o chão Tudo junto e misturado, é o que faz nossa emoção Rebola essa bunda, mexendo com o bumbum Ela acordou alegre, decidiu ser feliz Já disposta na manhã, sabe que essa noite é vizinho O rolê tá top, quem tá com ela tá suave É o brilho desejado, é só monitorando a nave Hoje é noite, eu já sei que quer dançar Vem rebolar, e não para de dançar Então vai, rebolando até o chão Tudo junto e misturado, é o que faz nossa emoção Rebola essa bunda, mexendo com o bumbum Rebola com a bunda, mexendo com a bunda Rebola essa bunda, mexendo com a bunda Rebola essa bunda, mexendo com o bumbum Tá mexendo com o bumbum Ela acordou alegre, decidiu ser feliz Já disposta na manhã, sabe que essa noite é vizinho O rolê tá top, quem tá com ela tá suave Tranquilo desejado, é só monitorando a nave